Ó, ó, moto bonita. Para de pincular a minha moto. É a pa... Vai, bobo. Você também, Thor. Mike, somo na minha garupa. Meu Deus! Meu Deus! Que que é esse cara? Meu Deus! Mata esse ônibus aqui. Matei, matei, vem. Vambora. Nossa! Vamos tentar pegar um helicóptero. Bora, eu sei onde é o que é o que é o helicóptero. Vem cá, me segue. Vambora. Ai, o Gustavo vindo atrás da gente. Vambora, vambora, vambora. Nossa, Mike. Meu Deus. Vambora, Mike. O Gustavo tá me preençando aqui. Bora, bora. O Gustavo tá me seguindo, tá seguindo. Eu tô seguindo, mas tá vindo. O Gustavo também tá seguindo vocês. Mike, Mike, você tá com a arma. Pega a arma, Mike. Nossa, que ela furou o pneu. Caraca. Vambora, Mike. Meu Deus! Meu Deus! Porra! Foi da ver que a gente não foi atropelado. Matei, matei o Gustavo. Chances! Minha filha! O Gustavo tá nas chanças. Vai, 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 vai. Vambora, vambora. Um homem que tá atrás de você, mãe. Eu tô conversando com ele. Tá conversando com o homem? Tô paradinho aqui, hein, que esse homem. Você não vai conversar com você, não! Meu Deus! Despistei ele. Sendo com o Batista! Sendo com o Batista! Batista! Vai marcar no mapa! Tá, vai, vai. Peraí, peraí. Ué, Paci, você fugou careca! O que aconteceu? Seguinte, galera. Eu descobri recentemente que eu tô com câncer. Meu Deus! Vamos começar a vender metafetamina. Estourei pneu. Meu Deus! Caramba! Vou te dar no outro. É muito difícil estourar pneu. Nossa! Caraca! Que foda! Meu Deus, vou te desviar! Mata esse outro homem! Eu sou profissional em estourar pneu. Caraca, a polícia tá... Pegar uma encrenca, pegar uma encrenca. Uma encrenca é muito pequena, tem que ser uma encrenca maior. Como é que tá, Talion? Segue esse cara, siga aquele cara. Meu Deus! Meu Deus! Tem que buzinar pro Jairmin porteiro. Jairmin não tá... Meu Pedrão! Falei pra você, eu conheço o Pedrão. Valeu, Pedrão! Meu Pedrão tá deitado lá, que eu não via, não. Era da janta dele. Caraca, não é o pessoal aí. Ele tá atrás de nós, ou nós vai na encrenca mesmo. Porra, tá em cima, do prédio, ali do lado. Eu tá lá? Você tá na encrenca mesmo? Pode ir na encrenca. Encrenca em drobo. Em drobo. Meu Deus, esses policiais são muito agressivos. Meu Deus! Muito agressivos, eles simplesmente passaram a nossa lá. Tá vendo o Little Bird? Eu não tô vendo. Ah, não, não é o Little Bird. Eu tô vendo, eu tô vendo. Ele tá ali. Fala, Batista. Aqui de novo, Pedrão. Obrigado. Meu Deus. Pedrão! Eu só aberto aí pra nós, não. Pedrão. Eu só aberto, eu aberto, eu aberto, eu aberto. Segue, me segue. Ai, meu Deus. Eu tô saindo, eu tô saindo. Caraca, eu vou morrer. Pula aqui na parede. Pula pro outro lado da parede. Pula perto. Vai, 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 vai. Meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus, eu morri. Hum, fodeu. Atirei na perna dele, atirei na perna dele. Ele levou dano. Ele cambaleou. Outra, outra aí, outra aí. Caraca. Caraca, eu tô aqui embaixo. Ficou em cima, no cara. Você quer pular em cima do trem? Eu vou, vai, 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 vai. Fica parado, fica parado, vai. Ó, ó o macaco pau do... Vai, meu, 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 seu espiro aqui pro lado, Mike. Pera aí. Pula. Pula, Mike. Meu Deus. Eu consegui. Eu consegui. O que aconteceu? Eu consegui pular. Você conseguiu? O cara tá aqui do meu lado. Eu matei o macaco de pau do. Ele tá atrás de mim, porque esse homem quer me bolinar, correndo no meio da mato. O que deu? Só vem aqui. Eu só acho que eu vou me suicidar aqui. Ah, ele tá no coisa, no modo, modo... Ai, meu Deus. Eu não sou bom em subcolinas. Ter suicídio. Pera aí, pera aí. Caraca, bora pular na água aqui em cima dessa pontona? Minha cachoeira? Bora, bora, bora. Que eu não sei, mas para a Batista. Que eu não sei, Batista. Você tá vindo? Tem um outro cara lá do outro lado, Mike. Mike, tem um paraquedas aqui. Caraca, tem gente polícia aqui. Você tá ouvindo? Sim, tem uma pessoa ali embaixo. Eita, o que tá soltando? Ah, é a polícia aqui embaixo? Ah, não, não, não. Eu vou subir nesse parapeito aqui. Olha que bonito. Que horas são? Três da manhã. Por onde a gente pula? Cadê o Batista? Cadê o Batista? Vou colocar meu paraquedas. Vou prevenir. Tô chegando. Tô chegando. Ligado. Ah, por isso tá embaixo da gente, Mike, na ponte. Tô embaixo da ponte? Ô, 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 ô macaco, ô macacão. Macaco vai pulha... Macaco vai pular. Cadê ele? Pula, Macaco. Meu Deus, a polícia tá ficando, não é lá? A polícia ficando... Nossa, o Batista é paraquedas, Mike. O Batista é paraquedas, Mike. Eu tô no trem. Eu subi, eu subi, eu subi, pek, que eu não sei. Eu morri, eu fui, mandei subir. Pera aí, Mike, eu tô no trem, tô chegando aí. Vem cá, Matista. Caraca, eu subi de um jeito muito engraçado, galera. Mike, eu vou aqui atrás, Mike. Vem cá, Matista. E o pek, o que você vai fazer agora, pek? Vamos esperar o pek, vamos cair do trem, pegar a próxima rondada. Vamos, vamos, vamos. Não, 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 pek, não saiam desse trem. Não sai. Vou até a morte. Então tá bom. Tô quase pegando o carro, tô tentando pegar o carro, tô tentando pegar o carro. Já tô vendo o carro ali na frente. Tá muito longe, pek, eu acho que não dá tempo, não. Tempo sim, Mike, dá tempo sim, Mike. Isso é uma coisa que eu descobri nesses 15 dias de andando aqui na floresta. É que tudo tem um... Tem um tempo. Tem um tempo. Vou vestir meu capacete, que as contesta algo inesperado. Faz sentido. Por quê? Mike, agora eu quero... Oh, meu Deus! Sobe Pek, tenta subir aqui em cima com a moto Pek, você pula bem na hora Pek, é agora Aguenta ai Pek Vou, vou, eu vou É agora Pek, mostra que você é capaz, mostra sua vida, sua vida foi feita por isso Meu Deus, Batista, Batista, desce Batista Transmatista Ah, tinha um negocio pra bater aqui na gente Meu último encontro, galera ta vendo essa ponte? To vendo, to vendo a ponte Estou no topo dessa ponte, essa pessoa foi eu Então venha Pek Meu objetivo galera, é ir junto com vocês Pula Pula Pek Pega tudo na minha cabeça Pega tudo na minha cabeça